A banana é rica em potássio, o que a torna bastante interessante para aqueles que tem dificuldades hipertensivas. É uma fruta com bastante carboidratos, proteínas, sais minerais, vitamina A, B, C e fibras solúveis, assim como o cobre e o zinco. Ela é usada ainda para regular o intestino, o fígado, o estômago e também os rins. Ajuda no tratamento das vias respiratórias, principalmente em doenças como asma, tuberculose e pneumonia. Quando pensamos em chips, normalmente pensamos em batatas cortadas em rodelas muito finas e fritas. Porém, essa técnica também pode ser encontrada com frutas, como é o caso da banana. Consumir banana costuma agradar bem o paladar. Os chips de banana são uma ótima opção de lanche quando bater aquela fome, sem que você precise comer alimentos industrializados, cheios de gorduras e prejudiciais para a saúde. Os chips de banana contém antioxidantes, como a dopamina e catequina. Também contém triptofano, que ajuda na produção da serotonina, que auxilia no relaxamento e no bom humor. Os antioxidantes ainda ajudam a prevenir o envelhecimento precoce das células e da pele. Riquíssimos em potássio, ótimo para baixar a pressão arterial. Possui vitamina A, que é muito importante para a visão, pois protege a córnea, que é a parte do olho que transmite a luz que entra no olho. A falta de vitamina A pode fazer com que a pessoa tenha dificuldades em enxergar em locais com luz fraca e em casos extremos pode levar à cegueira. Ricos em vitamina C Ela é responsável por melhorar o sistema imunológico, a pele e o humor e ajuda a evitar problemas oftalmológicos e derrames. Essa vitamina também possui forte ação antioxidante e, por isso, combate os radicais livres. Contém muitas fibras. Quando os chips de banana são incluídos na dieta, ajudam a normalizar o trânsito intestinal, melhorando problemas de intestino preso. Acalma o estômago e auxilia na digestão. Comer chips de banana entre as refeições ajudam a regular os níveis adequados de açúcar no sangue, eliminando o cansaço. Contém boa quantidade de vitamina B. Acalma o sistema nervoso. Ajuda a normalizar os batimentos cardíacos. Você sabia que, quando estamos estressados e cansados, os níveis de potássio no nosso corpo ficam reduzidos? A banana, rica nesse mineral, pode ajudar a reequilibrar esse potássio no corpo. Ajuda a manter a saciedade por mais tempo, sendo aliada nas dietas de emagrecimento, melhorando a sensação de bem-estar. Com certeza, chips de banana são uma ótima opção saudável para o seu lanche. Esse chips de banana pode ser encontrado em feiras ou em lojas de produtos naturais. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber a notificação do nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!